Bom dia, né? Pra você que tem muita coisa pra fazer, mas um certo bebezão, não deixa. Por quê? Porque se viciou no braço à força, porque a mãe dele não tem tempo que tá dando braço pra ele, não. Aí a mãe dele tá cheia de coisa pra fazer, né? Porque hoje é ok, hoje é dia de limpar a casa, né? E? Tu vai deixar? Tu vai se comportar? É, não é bem, tá bem seguro não, né? Do que tu vai deixar, né? Tu amou em fazer? Hein? A mamãe tem a casa pra limpar, dá bom dia. Diz, bom dia, meninas, diz. Diz, Matheus. Ai, xixi pé. E a mamãe morde, xixi pé. Diz, bom dia. Tá. Bom dia. Bom dia. Fala, bom dia. Tu não fala lá no Instagram da mamãe, bom dia? Fala agora, bom dia. Ai, gente. Por aqui a gente continua na luta, meu espelho tá todo manchado. Ai, me sentei aqui na cama. Por aqui a gente continua na luta, né, Matheus? É, meu marido informou agora que é um aglomerado de mil pessoas, é o máximo, parece, é uma coisa que eu entendi assim, não entendi direito não, sabe? Que o Estado não permite, mas que é mil pessoas, um aglomerado, mas que é mil pessoas por causa que já tem nove casos confirmados aqui na Suíça do coronavírus. E eu já desmarquei duas vezes com minha amiga de lá pra copo, pra aquele supermercado, botar os crianças pra brincar, mas não foi nem por causa desse negócio, não. Ontem foi por causa do tempo ruim, ontem foi por causa do tempo tava ruim, tava nevando, hoje o tempo tá maravilhoso, mas aí ele falou pra mim pra ficar em casa, que é melhor prevenir. Então, vou ter que ficar em casa com as crianças hoje, o máximo que eu vou fazer é empurrar o Matheus pra frente agora, é fazer uma caminhada com as crianças, porque não tem um ser vivo ali fora, não tem um ser vivo caminhando, não tem ninguém ali fora, eu vou fazer uma caminhada, se bem que eu não posso, né, falar muito aqui de onde eu moro, porque eu moro no fim do mundo, onde o Judas perdeu as botas, mas sempre tem alguém caminhando na estrada, por causa que aqui é um caminhão bonito, sabe, você fazer caminhada, enfim, deu pra entender, né? E agora eu tô finalizando o armoço de comer desses meus grudes, já são quase uma hora da tarde, ei, sua gasbita, tequila é tão gasbita, tequila! Então, eu vou limpar a casa, que eu já disse limpar a casa, e depois vou caminhar com os meninos, aí eu vou levar vocês pra gente ver como é que tá lá fora, né? Aí eu vou até a piscina aqui perto da minha casa, cinco minutos caminhando, dez com as crianças, né? Vou até a piscina que ela tem um espaço aberto pras crianças brincar, vou ver se tem alguém, algum ser vivo na estrada, gente, mas por incrível que pareça, aqui não tem ninguém, eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, sempre tem alguém fazendo caminhada, mas hoje, ó, só o barulho dos pássaros, tá? Tem um barulho do céu bonitas, como vocês podem ver, os carros que passam lá na estrada, tá frio, sabe? Tá congelando, mas tá frio. Depois do almoço, quando eu finalizar a casa, eu vou fazer uma caminhada com as crianças. Aí a gente vai saber melhor. Leve um carro ali, ó. Né? Deixa eu entrar que tá frio, eu tô sem já. Siga, meu Lolo! Siga, meu Lolo! É o Lolo mais bonito que tem! Gente, esse Lolo é tão tímido, só que ela aparecer quando cai. Eu só que ela aparecer quando eu calo, minha mãe. Oi. Nós vamos fazer o vídeo, os dois. Ele quer fazer um vídeo de o e-mail. O dois. O dois. Vamos. Deixa eu olhar aqui essa orelha, Marco. Marco, Marquinha, orelha é suja, deixa eu ver o outro lado. Entendi. Tudo sujo. Ai, Marco, acabei de ver uma coisa, bora botar o brinco, senão vai fechar. Não. Você vai ficar aí enquanto eu termino o almoço. Vou pegar ali o brinco do seu irmão. Mostra pra vocês o que eu fiz de almoço. Fiz erva doce, tá? Aqui é a raiz da erva doce. Conzinhei ela na água e no sal. Depois que ela conzinhou, que tá assim, nem dura nem mole. Tá o dente, né? Escorri um pouco da água. Aí refoguei um pouquinho de alho na manteiga e coloquei creme de leite. Coloquei ela aqui dentro, tá? Um franguinho. Ficou escuro por causa que eu tempero com... Como é, meu Deus? Ketchup? Né? Oi! Oi! Já vou. Aí tem aqui, deixa eu pegar aqui. Um arroz em branco, ó. Com... Eu piquei bem picadinho o pimentão, né? Pros meninos. Não senti os pedaços. Aqui o papá do Matheus. E vou colocar a comida que eles estão com fome, né? Gente, vocês são assim... Vocês são assim também? Limpa a cozinha pra sujar? Eu só sei cozinhar sem limpar a cozinha. Então, limpa a cozinha. Nega House. Marcos, eu não sei nem cadê o lujo, espera ainda. Foi aqui, ó. Ele babou, foi? Foi. Passa essa blusinha aqui, ó. Pra não sujar o lujo dele. Tu tá dentro do berço, Marcos, Luca. Cuidado pra tu não machucar ele. Ai, as ideias. Marcos, Luca, tá dentro do berço com o menino. Deus do céu. Ele acha que ele ainda é pequeno. Marcos, ele assim tá incomodado. Cadar o que é dele. Uh! Oh! 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 Ah, mulher! Oi? Ei, só no pé. Tanta coisa pra me fazer, gente. Tanta coisa. Eu tô aqui arreada em cima da cama com a cólica. Com uma cólica horrível. Horrível, horrível, horrível. E os meninos? O Marco fazia tempo que me pede pra gravar um vídeo. Bichinho, um vídeo de futebol, sabe? Ele quer gravar um tchau-tchau-leng aí. Que ele também assiste. Ele quer gravar um sinal desse tchau-leng. Gente, eu tô tão mal. Tô mal com tanta dor. Tô tanta dor. Que eu não consigo nem caminhar. Que eu tinha prometido a vocês de mostrar lá fora, né? Tô com muita dor. Vou agora gravar o vídeo do Marquinho. Porque ele quer que tá esse vídeo, bichinho. E vou me deitar de novo com esse aqui. Às vezes quando ele quer, ele é tão carinhoso. Mas quando ele quer bater, nega, ele bate. Né, meu filho? Tuzé é linguelo desse tamanho. Meninos, é linguelo. Ah, só, mamãe. Mô, irmão, me ensina a ser linguelo. Então, eu sou linguelo também. Hum, eu sou bem linguelo. Ele tava tirando o cochilo. Por isso que eu tava aqui com ele. Ali ia catar uns comprimidos pra eu tomar. Pra ver se é o melhor dessa cólica. Né? Porque eu tenho um bocadinho de coisa pra fazer, gente. Eu queria ir lá pra baixo com os meninos, gente. Dá um sol tão maravilhoso. Ó, que coisa difícil. É você não ter ou um vivente pra te ajudar quando você tá doente. Tem três crianças que dependem de mim. Eu ajudo. É, meu filho, eu sei. Eu liguei pro meu marido pra vir mais cedo do trabalho. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, gente. Não tô bem, não.